Olivia Cooke é uma atriz britânica. É mais conhecida por interpretar Emma de Cooke na série televisiva Bates Motel. Olivia Cooke nasceu e foi criada em Oldham, uma antiga cidade industrial têxtil em Greater Manchester, Inglaterra. Ela vem de uma família de não-atores, seu pai é um policial aposentado, e sua mãe é uma representante de vendas e sua irmã Eleanor Rose Cooke atualmente é estudante, em uma idade jovem, Cooke praticou balé e ginástica. Ela começou a atuar quando tinha oito anos de idade em um programa de posse escola de teatro em sua cidade natal, chamado de Oldham Theater Workshop. Durante anos, Cooke atua apenas como parte do conjunto, até os 17 anos, quando ela estrelou como Maria em uma produção escolar de West Side Story. Tempos depois, Cooke conseguiu seu primeiro e último papel de destaque para o teatro Oldham, o Improm, The Musical, um remake de Cinderela. Cooke é oprimida por seu sucesso em Hollywood, eu nunca pensei que isso iria acontecer, as pessoas sempre disseram que tem um plano B, mas atuar é o que eu sou boa. Ela também considera estranho quando antigos colegas de escola tornarão-se estranhos ao seu redor e chama de ridículo quando ela se vê em um outdoor. Ao fazer uma sessão de fotos para ele e magazine, Cooke se chocou ao encontrar Jessica Thiestein. Quando perguntado se ela teve a mesma reação com Laurence Fishburne, ela respondeu que tinha mantido-se profissional durante o trabalho e foi só temor depois. Cooke é amiga de Nicola Pellet e Fred Highmore, considera o elenco de Betas Motel e Produção, uma família longe de casa. No entanto, disse não estar considerando a residência permanente nos Estados Unidos, é bom para trabalhar lá, mas eu não quero que a novidade se desgaste. Quando não está em um hotel em Los Angeles, ela às vezes fica com a mãe em Manchester, mas pretende se mudar para um apartamento em Londres. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.